Fala rapaziada, mais um vídeo começando aqui no canal da SoHardes, galera, hoje o tema do vídeo vai ser coisas que me irritam no motociclismo parte 1, então se você está conhecendo a gente agora já se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa aí os sininhos para não perder nenhuma notificação e acessa aí a descrição do vídeo que lá na descrição tem o nosso Instagram, todas as novidades, fotos, motos aqui da loja são postadas lá, então sem muita demora, bora para o vídeo vamos lá, a primeira coisa que me irrita é aquele lance daquela briga que tem aí na internet de motociclista e motoqueiro, uns dizem aí que motociclista é quem anda direitinho, quem respeita as leis, quem anda toda vida na linha e o motoqueiro é o cara que não está nem aí para ler, que anda igual louco na rua, que usa moto para fazer entrega, cara, isso não existe, motoqueiro, motociclista é a mesma coisa, cara, tu chama como quer, não é porque o cara usa moto para fazer entrega que ele é motoqueiro e o cara que usa moto para passear ele é motociclista, não, os dois são motoqueiro, os dois são motociclistas, não é porque o cara usa moto como meio de trabalho que ele é inferior ao cara que usa moto para viajar, muitas vezes o cara que usa moto para trabalho é muito mais motociclista, é muito melhor do que aquele cara que usa moto só para fazer aquela viagenzinha de final de semana, o cara às vezes que anda com a moto na rua tem muito mais experiência que aquele cara que usa moto só no final de semana, então galera, parem com esse negócio de ficar dividindo, ah, eu sou motociclista, eu sou motoqueiro, cara, é a mesma coisa, isso não muda nada, é duas palavras que tem o mesmo significado, motoqueiro, motociclista chama como quer, cara, essa é a primeira coisa que me irrita muito, cara, é só tu entrar na internet, em fórum, no facebook, em qualquer coisa que vai ter sempre essa discussão de motoqueiro versus motociclista que vai se estendendo a ano, se eu fosse definir alguma coisa para mim, olha, eu prefiro ser chamado de motoqueiro, acho muito mais legal, acho o nome bem mais forte do que motociclista, motociclista parece que é aquele cara que sobe na moto e não sabe nem pilotar uma moto direito, essa é a verdade, motoqueiro não, motoqueiro parece que é uma coisa mais forte, é o cara que já está mais habituado a andar de moto, é o cara que já passou por diversas situações e sabe como se comportar melhor na maioria delas, então galera, não estou dizendo que é para andar que nem louco aí na estrada, não, é simplesmente que o nome não quer dizer nada sobre a pessoa, o nome é como tu se sentir, como tu achar melhor chamar, tanto motociclista quanto motoqueiro é a mesma coisa, isso lógico, na minha opinião, né? Quer dizer que vocês tenham que concordar comigo. Bom, a segunda coisa aí que me irrita muito nesse negócio aí de motociclismo é o fato daquele cara que não respeita nada, não respeita um limite de velocidade, não respeita uma lombada, não respeita uma travessia elevada, não respeita uma faixa de pedestre, anda que nem louco, só que quando um carro faz alguma coisinha de errada, quando o carro eventualmente não vê ele, dá uma fechada, acontece do carro, sei lá, entrar numa rua e acabar esquecendo muitas vezes da seta, o cara da moto, mesmo que não aconteceu nada com ele, mesmo que não teve um acidente, o cara da moto pega, começa a xingar o cara do carro e quer arrumar confusão com o cara do carro, simplesmente porque o cara do carro errou, ah, não deu uma seta ou deu uma fechada, galera, erros acontecem, o cara do carro muitas vezes, se tu vem que nem louco, a via é 50, tu tá vindo de moto a 80, 90, sem uma via que é 50, possivelmente o cara do carro não vai nem te ver vindo, então às vezes ele olhou pelo retrovisor, nem deu tempo dele te ver, tu tá vindo o dobro de velocidade que a via permite, tá, se a via é de 50, é que realmente existe um porquê dela ser de 50, então não adianta tu vir igual louco, tomar uma fechada e achar ruim o cara do carro, quantas vezes eu já não tomei fechada, estando acima da velocidade, pô, eu sei que eu tô errado, cara, se eu sei que eu tô errado, se eu tô acima da velocidade, por que que eu vou arrumar confusão com o cara do carro, por que que eu vou parar a moto e querer puxar briga, cara, tem que dar seta, tem que dar seta, cara, às vezes acontece, o cara do carro não viu, o cara do carro esqueceu, lembrem-se, quem tá de moto é sempre o mais frágil, não importa se tá certo ou errado, eu posso ser o cara mais certo do mundo, posso tá andando na minha via, posso tá certinho, se eu tomar uma fechada e se eu cair da moto, eu é que vou me machucar, o cara do carro não, então não adianta, cara, às vezes mais vale tu relevar, passou pela situação, foi ruim, tu levou uma fechada, o cara não tá certo, não vai criar confusão com o cara, e o que eu mais acho de vídeo no YouTube é gente gravando com câmera de capacete, acontecer qualquer coisa, o cara acha que ele tá gravando, ele é um Deus, ele acha que ele pode tudo, porque ele tá gravando, ele vai arrumar confusão, ele vai filmar o cara do carro, ele vai xingar o cara do carro, cara, não é assim que funcionam as coisas, cara, tem que ter respeito e tem que ter gentileza no trânsito, se tu tomar uma fechada do cara, do carro, bem, não precisa ficar arrumando confusão, cara, é de sair na rua de carro ou de moto que eu vejo confusão, isso que a gente mora em Itajaí, que é uma cidade pequena, tu imagina em São Paulo, Rio de Janeiro, a quantidade de confusão assim poderia ser evitada só pelo cara ter um pouquinho mais de consciência e ter um pouco mais de calma no trânsito, saber relevar, saber, sei lá, pedir desculpa, dizer que não viu e a outra pessoa entender, porque muitas vezes o cara do carro pede desculpa, tá tudo certo, abana, vê se tá tudo bem e mesmo assim o cara da moto quer arrumar confusão, agora me diz qual a necessidade disso, não tem necessidade, galera, não tem, então cuidem, cara, cuidem, vão andar de moto, saiba que tu tá numa moto que pode acontecer um acidente, o nome já diz, é um acidente, não é uma coisa que foi proposital, aconteceu, então saiba relevar isso, saiba entender que tu saiu na rua, tu tá sujeito a acontecer alguma coisa, quer evitar de acontecer, anda na linha, anda na velocidade certa, que se acontecer, tu levar uma fechada, alguma coisa, tu consegue frear, tu consegue desviar, tu não vai bater, então é muito simples tu evitar um acidente, é só tu andar, certo? E outra, bastante vídeo na internet, tá, de coisas que aconteceu geralmente com moto, tá, eu tô falando, eu ando de moto, mas eu sei que muito motoqueiro é errado, muito motoqueiro, então às vezes o cara tá andando de moto, aconteceu assim, um fato, sei lá, não bateram, simplesmente o cara do carro deu uma fechadinha no cara da moto, o cara da moto se assustou, ficou bravo, começou a puxar a confusão, o cara do carro foi lá, puxa um revólver, ele dá um tiro no cara da moto, e aí como é que fica? Ou ele se estressa, eu jogo o carro em cima do cara da moto, como é que fica? Não vale a pena a confusão, cara, tu tá de moto, tu é mais frágil, tenha consciência disso, tá? Eu não tô dizendo que é pra te andar na rua, então é um princípio muito simples, cara, é direção defensiva, isso todo mundo aprende na autoescola quando vai fazer, então saiba utilizar da direção defensiva da maneira correta, então não é porque tu tá na rua, que tu tá de moto, que alguém errou, que tu tem que puxar briga, que tu tem que puxar confusão, a vida segue, cara, pega ou vai embora e deu, não precisa ficar arrumando confusão por qualquer coisa que acontece na rua. E outra, vejo muito também acontecer isso em rodovias, que é o trânsito tá rolando na rodovia, só que tá um trânsito lento, ao invés de andar 80, 90, 100, os carros tão andando às vezes a 40, até menos, né, quando tem muito movimento, a fila tá até parada, e o cara vem pelo corredor sentando a mão, ele não vem pelo corredor atento, ele vem sentando a mão, mão na buzinha, acelerando e cortando o giro, aí acontece, na velocidade que ele vem, às vezes tá no ponto cego de algum carro, o carro não vê, e o carro acontece de ir pro lado, e o cara já quer xingar o cara, o cara quer arrumar confusão, o carro, se quiser, ele vai pro lado, ele pode ir pro lado, ele pode mudar, ele pode dar seta, ele pode ir numa pista pra outra, e se acontecer do carro trancar a via, paciência, cara, tu tá de moto, tu espera, tu já vai chegar mais cedo que o cara, então dá uma seguradinha na tua moto, espera o cara passar por outro lado, deixa ele completar a manobra dele e segue tua vida, não é porque ele tá na BR que ele é obrigado a ficar na pista da esquerda e na direita, o carro pode mudar, errado é o cara querer arrumar confusão, porque o carro tá mudando de pista, às vezes mesmo dando seta, aqui em Itajaí eu vejo muito, a BR tá parada, o cara de moto vem cortando o giro, sentando a mão na buzina, e o cara do carro não pode nem ir pro lado, porque o cara da moto quer passar, cara, o cara da moto é mais rápido, espera, deixa o cara passar e pronto, certo? Então pro vídeo não ficar muito longo, essas foram as duas coisas que eu detesto, que eu odeio no motociclismo de hoje em dia, uma delas é aí o fato do... do termo motociclista e motoqueiro, que é uma coisa que eu não suporto, não entendo até hoje, e o outro é o fato dessa gentileza no trânsito, né, de muitas vezes o cara da moto tá errado em algumas situações e querer arrumar confusão com os carros só porque ele tá de moto e ele tá filmando e ele se acha bonzão por causa disso. Galera, deixem a opinião de vocês aí nos comentários, concordam comigo? Acham que isso que eu tô falando é besteira, não tem nada a ver? Deixa aí nos comentários, a gente vai gostar de saber a opinião de vocês, e lembrando, fazer aí uma discussão sadia nos comentários, né, não precisa xingar ninguém, nem tocar o pau na gente, enfim, conversar de maneira educada é que a gente se entende, tá certo? Muito obrigado por quem ficou até o final e até o próximo vídeo. Não esquece aí, deixa aquele like, se inscreve no canal e acesse o nosso Instagram. Cara, toda vida que eu gravo com o celular assim, eu tenho dificuldade de olhar pra câmera, mas com o tempo aí a gente pega essa prática. Valeu, rapaziada! Até o próximo vídeo!